Quem imaginaria que dois meninos pudessem se encontrar, já que eram de tempos bem distantes e mais, que não tinham vivido na mesma época? Pois bem, isso acabou acontecendo. Foi num final de tarde no deserto do Saara, quando o menino chorava desconsolado. Ele gostava de ver o pôr do sol quando se sentia melancólico e no dia em que aconteceu esse encontro inusitado, ele estava muito triste, como antes, nunca tinha estado até chegar à Terra. Estava desolado porque sentia muita saudade de alguém. Queria voltar para o seu planetinha, mas não sabia como. Estava arrependido por ter deixado a sua rosa sozinha e indefesa. De repente, um barulho chamou a sua atenção. Quem estaria ali? Algo havia despencado de algum lugar. Mas de onde? Do céu? De um livro? Havia outro menino ali. Todo desajeitado, despenteado, com a roupa amassada, sapatos só em um pé. O outro estava afundado na areia pela queda que tinha sofrido. Brusca e inesperada. Como chegou por aqui? Escapei de um livro. Juro que não planejei. Ninguém vai acreditar. Talvez nem você. Porque há alguns fatos do passado que me incriminam, que me condenam. Travessuras em que me aventurei sem pensar nas consequências. Em clincas onde me meti. Tanta coisa. Ninguém vai acreditar que mudei. Descobri meu coração e de boneco de madeira me transformei em um menino de verdade. Você é o Pinóquio? Sou. E você, quem é? Adivinha? Vou dar umas pistas. Ao contrário de você, fiquei conhecido por ser um menino bom, respeitado. Disse frases tão bonitas que ficariam famosas e conhecidas no mundo todo. Poucas vezes me viram como um menino comum, travesso, inquieto, aventureiro e exatamente igual a todas as crianças. Igualzinho a você. Espere aí. Você é o pequeno príncipe? Sou sim. Que legal. Vamos brincar um pouquinho? Do jeito descomplicado que as crianças têm para solucionar os maiores problemas, saíram correndo, um atrás do outro, rindo e se divertindo a não poder mais. Correram pelo deserto até o fim daquele dia. O choro virando riso, a dor virando alegria. Desta vez, o pôr do sol espantou melancolia. Os dois amigos, cativados um pelo outro, tornaram-se amigos. Muitas vezes, nessa curta convivência, por mais que pareça estranho, foi o Pinóquio quem conservou e ajudou o pequeno príncipe em suas fraquezas e desilusões. Em outros momentos, foi o pequeno príncipe que animou o Pinóquio, segurando-o nas tentações, vacilações e incertezas. Mas, o inevitável aconteceu. Tinha chegado a hora de se despedirem. Afinal, os dois sabiam que uma separação não encerra uma amizade nascida do coração. Que cada um deles tinha, inadiável missão. Tudo terminou bem. Pinóquio voltou para o seu livro. Pinóquio se encorajou. O peito se inflou de glória. Também preciso voltar para o livro da minha história. Imagine essas crianças perderem a minha memória. E o pequeno príncipe? Ele foi ajudado por cegonhas migratórias que passavam pelo deserto do Saara para descansar um pouquinho, antes de continuar a viagem de volta para os seus lugares de origem. E conseguiu, finalmente, voltar para a sua rosa. Uma daquelas cegonhas, lenço de seda usava. Sentiu seu corpo suspenso. O príncipezinho voava. Olhou para sua estrela. Sua rosa o esperava. Pinóquio e o pequeno príncipe, verdadeiramente, não eram assim tão diferentes um do outro. Eram crianças. Simplesmente crianças. Copa clubs. I e e e e